Começamos a nossa previsão do tempo com o temporal de hoje em Foz do Iguaçu. Foi por volta das duas horas da tarde. Em 15 minutos choveu pouco mais de 6 milímetros. De acordo com o CIMEPAR, isso representa um grande volume neste curto período de tempo. O vento chegou a 43 quilômetros por hora. Tanto nas imagens das nossas equipes de reportagem, como na câmera instalada na torre da TV Naipi, é possível ver a quantidade de raios. E o tempo segue quente e abafado e ele faz com que isso traga muitos riscos de temporais. Amanhã essa instabilidade aumenta em todo o Paraná por causa de uma frente fria que se desloca aqui para o estado. A alerta laranja de tempestade emitido pelo IMET. De acordo com eles, os ventos podem atingir até 100 quilômetros por hora. Então fica a dica, muito cuidado para quem for sair de casa. E tudo isso faz com que o calor fique mais fraco, principalmente entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, onde as temperaturas máximas giram ali em torno dos 20 graus. Em Ponta Grossa, os termômetros vão dos 14 aos 22. Em União da Vitória, máxima de 21. Em Cascavel, mínima de 18 graus. Em Londrina, a máxima bate a casa dos 28 ali, com quase 12 milímetros de chuva. E hoje, Curitiba registrou temperaturas altas, próximas aos 30 graus. E amanhã a instabilidade também fica presente aqui na capital. Há chances de pancadas de chuva. Os termômetros vão dos 14 aos 18 graus. Na sexta-feira e no sábado, mínima de 11, com o dia nublado. São 7 horas e 29 minutos.